Fala pessoal, e aí como é que vocês estão tranquilos? Gente, chegando aqui com a quinta parte, hein? Filmamos aí a quarta parte, igual vocês acabaram de ver aí no vídeo anterior. Nós estamos para a quinta parte agora, a saga está quase chegando ao final. E daí a gente vai fazer agora, passar a rede cam, está vendo que ela está por fora lá, pessoal? Porque colocou daquele jeito para virar o cabeçote, igual eu expliquei para vocês. Agora vai passar por dentro, né? Por onde tem que ser passada. Vou mostrar para vocês ali. Tá aí, pessoal. Para quem nunca viu o cabeçote aí sem o capô, tá? Tá aí, ó. Aí, ó. Cabeçote. Se tiver algum outro que não tiver funcionando, é bem longo. Que bom que ela é visível, né? Visível. Aí, Nelson, interessante isso aqui que você mostrou. Mostra para a gente aqui, como é que cada parte que funciona. Superficial, Fernando, só para a gente entender aqui. Que é a parte do comando do cabeçote. Comando, bobinas, né? As bobinas. Tudo elétrico, né? Por isso que a rede cam chega até aqui. Isso. Porque é tudo elétrico. Tudo elétrico. Ah, tá. Tem as fatias do comando normal, como qualquer comando. Daí tem as bobinas aqui. São solenoides proporcionais, né? Eu creio. Tá tudo funcionando e ele dá um sinal de vermelho que se parar de fazer alguma função, você já vai vir vendo direto na fatia se é bobina ou... Ah, tá. Me explica. Repete aí, fazendo favor. Se alguma fatia tiver com problema, suja, qualquer coisa? É. Não. Se a bobina queimar aqui alguma coisa, ele já vai te apresentar aqui e no painel lá. Ah, tá. E vai ficar vermelho? Vai ficar vermelho. Entendeu? Vamos simular um erro aqui. Falta de comunicação. Se lá no painel, ele já vai ter dado... Ah, tá. Não, mas deu pra entender. Aqui são os comandos do... E aqui são? Serra e rolo. Serra e rolo. As fatias são maiores por causa que o fluxo de óleo é bem maior, né? Bem maior. Hum, tá. Entendi. Aqui as mangueiras que igual eu acabei de falar pra vocês. Retorno, tá, pessoal? Retorno. Aqui é pressão, né? Alimentação. Alimentação do comando. É... Headcam vai vir aqui nesse daqui. E esse mais fininho é o dreno, né? É o dreno. Aqui, ó. Você vai pegar todos os... Todos os motores. Bloco. Todo o dreno vai cair nesse bloquinho e vai... Hum, tá. É o dreno dos rolos. Motor. Motor. Ah, tá. Aqui sai uma mangueirinha de dreno desse rolo. Sai outra do outro. Mais duas do outro e motor de centro. Ah, tá. E vai retornar tudo nessa mangueirinha fina aqui. Ela não passa no rodeador. Ela já vai direto pro tanque. Pro tanque da máquina. Só passa no filtro, né? Pra quem nunca viu, gente. Tá aí, ó. Um cabeçote. Sem o capô, tá? Tudo elétrico. Por isso que a Headcam... A gente toma o maior cuidado com ela. Porque sem ela, nada disso aqui funciona. E aí vai passar a Headcam agora. Aí a Headcam tá passada por fora aqui, gente. A gente tem que passar ela por dentro aqui. Aí ela vai passar por dentro dessa mangueira que tá com o tampão aqui, ó. Vai dar um trabalhezinho, porque aqui... Se não tiver pronto aí, eu dou sequência. Vamos ver? A gente tem que passar por dentro da mangueira que tá com o tampão aqui, ó. A gente tem que passar por dentro da mangueira que tá com o tampão aqui, ó. É... Tudo certo. Aí, ó. Agora, depois, os ajustes final pra... Pra tá regulando pressão... Algumas pressões lá no cabeçote. Tem que tá no serviço, tem que tá no campo, né? Pra tá fazendo tudo certinho. Tem que ir lá na floresta lá... Pra poder tá fazendo todas as regulagens. Nosso operador e mecânico, Fernando. O responsável pelo restante da montagem aqui. Tá fazendo ali alguns ajustes. Mas aí... Gratificante vocês viram aí desde o começo, pessoal. A montagem desse cabeçote. Desde o... Desde aí do início da semana passada. A gente vem fazendo alguns vídeos, tá? E agora vocês estão acompanhando a parte final aqui. Da saga da montagem do cabeçote H61 da Minusa. Aí, ó. Verde e amarelo. Celebrando as cores brasileiras. Porque é um cabeçote 100% nacional, tá? Ele tá sem a corrente ali, tá? E aí... E aí... E aí, pessoal, H61 Minusa, cabeçote, 100% brasileiro aí, tá? Sendo montado aqui, foi montado, né? Na Sunny S-Y915C, cabeçote para madeiras imunizadas, tá? Fazer o corte de madeira para a construção civil, não é para celulose esse cabeçote. Vocês podem observar que a capa do rolo está lá e ela não vai agredir a madeira, tá? Olha lá, tá vendo? Isso vai descascar a madeira e manter ela lisa, o que é muito importante para a construção civil, pessoal. Até que, enfim, montado aí o nosso Minusa H61. Quem tiver com interesse, hein, gente, de adquirir esse cabeçote, você é dono de madeireira aí, se falar que veio pelo canal Máquinas Pesadas Pro, tem descontar isso aí, tá? Tem desconto. Vou deixar o número do vendedor na descrição. A próxima saga que vai ter aí, pessoal, ele cortando as primeiras árvores aí, tá? A saga da montagem, vocês veem que foi finalizada, tá? Então é isso aí, pessoal. A saga da montagem do cabeçote Minusa H61 é finalizada aqui na nossa quinta parte, tá? Se gostou do vídeo aí, se inscreva no canal. Dá o like, dá o maroto pra gente, tá? Acho que é muito importante para o engrandecimento do nosso canal, tá, pessoal? Só perguntar ao Fernando ali se ficou tudo 100% ok. Ô, Fernando, dá um salve aí para os inscritos aí. E me diz aí se ficou 100% a montagem? Ficou 100% a máquina rápida de lança. A Sany SY215 atendeu? Rápida de lança pra caramba, dando rolo ali, você vê que ela não perde movimento de braço e lança. Sim, sim, sim. Show de bola. Tem algum salve que você quer dar e alguma ressalva que você quer fazer? Não, é só para botar para cortar agora, né? É só botar para deslaçar, se Deus quiser. Beleza, gente. Já pede o pessoal para se inscrever aí, ó. Se inscreve no canal do Ramonha aí, o cara é fera. Beleza. Até o próximo vídeo aí, pessoal. Tchau.